Estamos iniciando o programa de hoje, Cracks do Varejo de Campeões na Vida, com um amigo, conterrâneo aqui da cidade de Natal, Jussi Ramalho. Jussi Ramalho é palestrante, já teve a oportunidade de falar para grandes multidões, já fez palestras não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E eu pergunto a Jussi que está chegando hoje aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, não só como palestrante, mas uma experiência pessoal de vida interessante. Jussi, o que você tem encontrado nesse Brasil? Você tem encontrado jovens com vontade de vencer ou você tem encontrado na sua grande maioria pessoas conformadas? E a segunda pergunta é, essas pessoas que estão com vontade de vencer, elas estão comprometidas, disciplinadas, fazendo por onde vencer ou elas estão esperando que de alguma forma isso apareça na sua frente, essas oportunidades? Marcelo, muito obrigado pelo convite, está aqui um conterrâneo, um vencedor, uma pessoa que também já conhece o varejo, conhece ser empreendedor, como é difícil hoje no Brasil. Infelizmente, nos grandes eventos que eu vou com universitários, eu vejo que em sua grande maioria as pessoas que estão estudando hoje, tendo uma graduação para serem concurseiros, às vezes tentam ser funcionário público. E isso é um reflexo, às vezes, do despreparo do governo, que não incentiva nas universidades as pessoas a serem empreendedoras. E eu acho que o empreendedor, ele forma o salário, ele forma a vida, ele constrói o seu sucesso. E aí, por onde eu ando, por todo o Brasil, por exemplo, eu sempre vejo, como aqui no Rio Grande do Norte, a falta de incentivo dos governos para com os universitários, para com o empresário, para com as pessoas que estão tentando começar o seu primeiro emprego, começar o seu primeiro negócio. Eu acho que falta muito incentivo ainda e falta pré-pago nos gestores para incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores. Até mesmo, José, porque quem paga a conta do governo são os empreendedores. São as pessoas que estão trabalhando, que estão montando o negócio, mesmo sem apoio de financiamento, sem apoio de incentivos fiscais, tributários, para que essas pessoas possam cada vez mais contribuir com a arrecadação de impostos. Que essa arrecadação de impostos é que vai favorecer para que o governo tenha uma máquina estruturada, organizada e, podemos dizer, até produtiva. Claro. Inclusive, as universidades mesmo, por exemplo, que formam advogados, médicos, dentistas, fisioterapeutas, professores, qualquer uma área, precisa se conscientizar que, além de qualquer formação, até qualquer graduação que o cidadão vai ter, ele precisa ser empreendedor, ele precisa aprender a vender. E nas universidades, nenhuma universidade ensina que é necessário vender, que é necessário aprender a vender. Afinal de contas, Marcelo, todo profissional, liberal ou não, ele é um vendedor. Quando ele não vende produto, ele vende serviço. Quando ele não vende serviço, ele vende ideia. E quando não vende nenhuma dessas três coisas, ele vende a ele mesmo, como produto. Ou seja, cada um ser humano é uma marca e a marca tem que ser respeitada, vendida bem. E os universitários, os profissionais liberais, precisam entender, nas universidades, os gestores, os professores, também tentar mostrar para eles que é necessário aprender a vender. E isso não acontece. As pessoas saem da universidade com muita teoria, mas com alguma prática, mas saber vender quase nada. E isso é uma coisa que a gente encontra muito no mercado de trabalho. Jovens que estão tentando ser empreendedores, mas que não têm uma formação técnica de aprender a vender, aprender a ser empreendedor. Então, o que você defende, José, é que cada pessoa desenvolva o seu lado vendedor. Então, independente dele ter escolhido uma profissão, que pode ser até padre ou outra missão que ele queira fazer, mas ele tem que saber oferecer, explanar, apresentar e atrair pessoas para que aquela ideia seja interessante. Claro, por exemplo, eu tinha uma banca de revista natal, como vocês todos conhecem. É uma banca que a gente começou vendendo para o bairro, só para a rua Afonso Pena, no Tirol. Depois a gente começou a vender para a comunidade, para o nosso bairro, depois para a cidade. E depois já estava vindo gente de outros estados para conhecer a banca. Quer dizer, você se foca no que você faz. E o que eu digo sempre, as pessoas precisam entender que, mesmo qualquer profissão que você vai exercer, há uma necessidade básica, preeminente, de que você aprenda a vender. E os governos precisam incentivar isso, como você falou muito bem, com muita propriedade. Nós, empresários, pagamos a conta do governo. Ou seja, o governo precisa incentivar mais, o governo precisa buscar mais investimentos para o nosso estado, ver, ser parceiro do empresário. Hoje o empresário, o marido das vezes, ele não é tido como um parceiro do governo. Ele é fiscalizado, ele é massacrado. Então, essas coisas que acontecem com o empresário, desestimula, às vezes. A segurança, a falta de incentivos fiscais, a falta de incentivos, juros menores, condições de trabalho, entendeu? Nós estamos aí, como você falou, o tema da convenção é fantástico. Todos juntos vamos. Eu ando pelo país inteiro e não vejo quase nenhum estado preocupado com a Copa. Ah, porque faz com a obra. A obra não significa nada, a obra de estrutura não é nada. Você tem que mostrar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, vamos falar do nosso Rio Grande do Norte, que é onde nós vivemos, onde nós deixamos o nosso ICMS. Eu vou, ando pelo país inteiro, eu não compro nada fora, eu só compro as coisas aqui, para que o ICMS fique na minha cidade. Eu, calça, camisa, eu posso muito bem comprar em São Paulo, que é mais barato. Mas eu prefiro comprar aqui, porque eu deixo o ICMS na minha cidade. Então, o governo, por exemplo, precisa entender que Copa não é só obra. A obra é importante, é a parte estrutural, mas o clima de Copa do Mundo precisa ser passado por empresário, como você bem falou anteriormente, conversando comigo. Os empresários precisam, com o incentivo do governo, eles se sentem que tem a obrigação de treinar um outro idioma, ele precisa se preparar para uma reforma para poder dizer, não, vai ter uma Copa, eu vou estar preparado já na Copa para fazer. E não deixar para fazer tudo em cima da hora, a toque de caixa, porque nunca vai sair bem feito. Esse negócio que eu vejo na propaganda, às vezes, eu vi há pouco tempo, dois famosos jogadores falam na propaganda, vamos fazer a melhor Copa do Mundo e tal. Sim, vamos fazer uma coisa. Agora, o que de fato estamos fazendo para fazer uma grande Copa? O varejo, a convenção do comércio que você vai fazer aqui na nacional, que você vai fazer aqui em Natal e em Novembro, ela reflete muito isso. Todos juntos vamos. Somos todos os craques do varejo. E é isso que eu parabenizo a você pela escolha do tema, para mostrar as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão na internet, que estão tweetando ou facebookando, que eles se conscientizem, se preparem, ou se for empresário, comecem a tomar essa visão de que prepare o clima, o espírito da Copa. Como existe o espírito natalino, todo mundo se motiva no espírito natalino, de comprar, de dar presente, de desejar bom Natal e feliz Andor. Vamos nos preparar com esse mesmo espírito para a Copa, porque isso é determinante para a gente. A Copa do Mundo é um fator decisivo para qualquer cidade. Nós somos sede e devemos dar graças a Deus por isso. E devemos aproveitar essa oportunidade, ajudar o comércio a se erguer e fazer desse evento o antes e o depois de uma Copa do Mundo. Eu concordo inteiramente, Jússia. Eu acredito que mais importante do que o destino é o caminho até eu chegar ao destino. Porque muitas pessoas dizem, ah, quando eu ficar rico, quando eu tiver isso, aí eu vou estar feliz. Não, a felicidade é você estar no caminho, fazendo nesse caminho a sua história de vida. Se você estiver construindo isso de uma forma que se pareça com você, você já está encontrando uma realização. E quando chega lá, vai ser parte do caminho também. Essa questão da Copa, nós que estamos no movimento logístico, nós defendemos, inclusive fizemos eventos nas 12 sedes. E o que a gente defende é que quanto mais cedo houver essa integração, o governo junto com os empresários e sociedade, mais aquele Estado vai ganhar. Porque as pessoas se preparam melhor, as pessoas vão conseguir estar mais preparadas no dia. E durante esse tempo, eles vão estar motivando os clientes para entrar nesse clima. Eles vão estar oferecendo produtos que já estão mais amadurecidos para quando chegar no dia, os produtos já estarem certos para o cliente que está vindo comprar. Mas eu tenho curiosidade de fazer uma pergunta, Jússia. Você que lida com jovens, que tem feito esse trabalho junto a esses jovens maravilhosos, Você percebe hoje que os jovens são muito imediatistas? Você percebe que essas pessoas querem sair da universidade? E já se acham preparados para ganhar grandes salários? Eu vejo que muitos jovens estão na seleção buscando um trabalho e eles querem entrar já com o salário máximo, porque eles acham que já têm um diploma. Você consegue ver isso também em outras regiões? Ou você acha que isso é um caso isolado? Não, é em todas as regiões. Essa geração X e Y, nós somos da geração X, né? Tem a geração Y e agora já estão nascendo a Z. Os seus filhos, meus filhos, minha filha, já pertencem à geração Z. O geração X, o Z, aliás, eles já saem da faculdade querendo começar por onde os outros estão terminando. Isso eu acho um grande erro, porque claro que existem pessoas jovens que são nerds, que são pessoas capacitadas, claro, mas você não pode gerir uma empresa só com uma energia de jovem, só com o conhecimento rápido do jovem. O ideal é que você tenha os dois fatores, o X e o Y, ou seja, o mais velho junto com o mais jovem, os dois poderão fazer uma boa administração e juntos construir o sucesso de uma empresa. Porque eu sempre digo, o jovem é muito impulsivo e às vezes ele gasta muito, ele quer investir muito, muito rápido porque ele quer crescer rápido e tudo tem seu tempo. Por exemplo, eu quando comecei minha vida de palestrante há quatro anos só, eu era o último colocado, claro. Eu comecei, quando tudo você começa, você recomeça já no final. Pelo menos você começa no final de uma lista. Porque seguia a fila, né? Seguia a fila. Hoje, há um mês e meio, eu saí um ranking do site palestrantes.org, sou o terceiro palestrante mais requisitado do país. Para uma pessoa que mora em Natal, isso é quase impossível para muitos. Se você dissesse no início que ia chegar a isso, as pessoas não iam acreditar. Muitos, muitos até zombavam de mim. Outro dado que eu vou dar em primeira mão para vocês que estão nos assistindo agora com você, Marcelo. Uma empresa da Caliper, a Caliper americana, uma empresa de gestão de talentos no estado de New Jersey, ela recentemente, ela elegeu 20 pessoas no mundo inteiro para compor o livro dela, porque deve ser o que você vai aprender com os 20 melhores do mundo. E eu, esse natalense que estou aqui do seu lado, conversando, conterrâneo junto com você, hoje eu estou inserindo nesse livro, um dos 20, que vai compor esse livro para ser lançado, o lançamento mundial da Caliper agora em junho. Então, isso mostra para o jovem que tudo acontece ao longo de 10 anos. Você tem que ter 10 anos de maturidade para poder você crescer, para poder você fazer as coisas acontecerem ao seu próprio sucesso. E as pessoas são muito imediatistas, eu concordo com você plenamente. Precisamos ter o imediatismo, claro, é muito bom fazer acontecer. Mas eu vi, por exemplo, a sua experiência de mais de 20 anos de comércio, ouvi a experiência de um gestor que já está há 15, 20 anos, por quê? O sucesso ele constrói com os fracassos, com os fracassos. Você aprende com os fracassos e constrói o seu sucesso de hoje. Essas pessoas que estão saindo da faculdade, eu quero direcionar e colocar esse tema como sendo um dos mais importantes, porque o futuro quem vai fazer são esses jovens de hoje. E se a gente não conseguir prepará-los, fazer com que eles entendam o que precisa ser feito para amanhã a gente ter um resultado melhor, a gente não vai conseguir esse resultado. A gente tem um país hoje, o Brasil, que é um dos países onde você chega hoje, é tão bem recebido. E eles entendem lá fora que nós somos um centro de oportunidades. Então a gente precisa preparar o nosso jovem, que ele tenha disciplina para aprender idiomas, que ele se prepare academicamente e que também na forma prática, como você disse, eles entrem, aceitem com humildade entrar nas empresas, muitas vezes numa função de auxiliar, mas é essa oportunidade que ele juntando o que ele já sabe com essa experiência prática que vai fazer com que ele seja um grande profissional, um grande executivo. Na sua vida profissional, Josie, como foi, eu queria que você contasse rapidamente, como foi a sua história, é uma história muito bonita, como você começou, como você foi descobrindo a sua vocação, porque também muitas pessoas, muitos jovens com 16 anos, já descobrir e decidir a sua vida é muito cedo. E muitas dessas pessoas, eles decidem e depois eles descobrem que não era bem isso. Como foi que aconteceu você descobrir, eu vejo que você hoje é uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso profissionalmente e pessoalmente, como você descobriu que você tinha essa vocação, como você faz hoje o seu dia, você preenche a sua agenda, o que é prioridade para você na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Marcelo, eu vou contar a você dois casos rápidos. Por exemplo, aos 9 anos, eu precisava ter ganhado uma bicicleta. Eu era uma pessoa muito pobre, morava em Lagoa Seca, na rua São José, aqui onde hoje, da Ladeira, de hoje na Cunha Lima tem aquela árvore, eu morava ali em frente. Então, na minha infância, eu tinha pobreza franciscana, passava muita necessidade, mas eu tinha o sonho de ter uma bicicleta. O que foi que eu fiz? Eu peguei um papel rapidamente e cortei vários pedacinhos, escrevi uma fotografia, um desenho da bicicleta, um moleque em cima, imitando o que era um ser humano, escrevi embaixo, deixei o CIE e preciso ganhar uma bicicleta. Naquele momento eu fui redator, escritor, marqueteiro, diretor de arte, distribuidor, vendedor e diretor da empresa minha, e fui distribuir em vários lugares, ganhei a bicicleta. Quando eu ganhei a bicicleta, o que foi que eu fiz? Eu precisava de ganhar dinheiro, eu aluguei a bicicleta para 50 centavos, não lembro mais, por exemplo, tipo assim, 50 centavos hoje para as pessoas que não tinham bicicleta, andar na minha bicicleta, porque a gente alugava a bicicleta naquela época. E aí, resultado? Vindo agora, fazendo já o aponte para os dias atuais, hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, porque eu não faço o que eu faço para o dinheiro. O dinheiro, como você falou, ele é o caminho, ele é uma consequência do que você faz. Então, por exemplo, dinheiro é importante, mas não é fundamental para a vida. O fundamental é você fazer com amor, o fundamental é você fazer com energia, com boa vontade, com alegria. E uma das coisas que eu bato na tecla, tenha na sua família a base de tudo. Quando você tem uma família equilibrada, você tem uma empresa geralmente equilibrada, você tem colaboradores equilibrados, porque os colaboradores são o refleto do que você faz. Não adianta você explicar para um colaborador e você fazer o contrário. E aí eu digo, por exemplo, para os jovens que estão hoje, eu faço média de 12 palestras por mês, hoje, e não faço mais porque minha agenda não cabe, não tenho mais como atender. Mas, por exemplo, existem empresas que já me contrataram esse ano, uma empresa só com 50 palestras. Então, eu tenho uma agenda super lotada, porque eu sinto prazer, eu digo sempre, quando você faz o que você gosta, Marcelo, você não trabalha, você se diverte. E eu, apesar de viver no aeroporto, eu brinco muito, eu moro no aeroporto hoje e durmo no avião. Então, eu vivo, para você ter a ideia, eu cheguei para a TV, cheguei hoje de madrugada, no dia das mães, passei viajando. amanhã, eu já vou para o Rio fazer uma convenção do Itaú. Terça-feira, eu já vou para São Paulo. Volto para cá, na quarta, faço uma convenção aqui, duas convenções, faço uma do Sindicato Patronais e faço outra depois. Então, em seguida, já volto para fazer uma convenção no Rio Grande do Sul, a Gade, que é de distribuidores. Volto para Maceió. Então, só vou estar aqui no domingo. Quer dizer, sucesso, precisa de sacrifício, precisa de suor. E é isso que eu digo para as pessoas. Hoje, as pessoas precisam, como você falou anteriormente, são imediatistas. E as pessoas que são imediatistas, são ansiosas. E quem são ansiosas, terminam sendo infelizes, porque elas buscam incansavelmente, buscam muito rápido o sucesso, buscam muito rápido o ter dinheiro. E isso afasta, às vezes, o sucesso que eles poderiam ter. Eu digo, tenham calma, estudem, tenham a formação acadêmica, se graduem. Cada vez mais, conhecimento é tudo. Agora, usem esse conhecimento, a prática, para fazer acontecer com muita felicidade. Como eu, além do meu trabalho profissional, eu arranjo sempre um tempo para ajudar o lado da vovozinha. Porque eu sou voluntário lá, não ganho nada, mas eu tenho muito prazer em ajudar os idosos que lá estão. As vovozinhas precisam. Isso é um exemplo que eu quero dar para os jovens, para eles verem que nós, empresários, hoje, você é um bem-sucedido, a sua empresa, por isso, você é o seu cliente lá, compra para construir alguma coisa. E eu digo, nós que estamos nesse mercado há muito tempo, nós fazemos as outras coisas também. voluntariamente. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do sucesso, isso faz parte do nosso coração. Você, para concluir, eu sei que você é uma pessoa de atitude, de postura, eu quero que você fale para eles que estão nos assistindo, a importância que tem você ter atitude, você ter a postura de sempre estar disciplinado e pronto para aproveitar cada oportunidade que aparece. Muito bem. As oportunidades, elas passam a cada hora, a cada instante, nas nossas vidas. Às vezes, as pessoas não entendem e não percebem a oportunidade. Eu tento, eu sou muito atento, eu nunca perco oportunidades. Vou dar um exemplo aqui a você. Eu fui para um evento, para vocês que estão me assistindo, que estão nos vendo aqui, eu fui para um evento e eu não era palestrante. Mas foi o que eu fiz. Eu já estava começando minha carreira profissional como palestrante, eu mandei fazer um adesivo e coloquei nos sanitários. Ei, você conhece o Jussier? Não? Ele é massa, cara. Resultado, eu coloquei no banheiro dos homens, mandei colocar no banheiro das meninas também. Paguei para a pessoa ir colocar lá um adesivo na porta. Todo mundo que chegava para ir fazer, você sabe, as suas necessidades, estava lá olhando os homens, olhava para a parede e chegava e vi uma foto com um adesivo colado comigo lá. Ei, você conhece o Jussier? As moças que entravam no banheiro também tinham uma placa lá. Resultado, eu fiquei tão conhecido quanto os palestrantes que estavam palestrando e já saí de lá com cinco palestras contratadas. Então, isso é para os senhores verem, vocês que estão nos assistindo aqui, eu e o Marcelo que estão me dando essa oportunidade de mostrar para vocês, jovens, atitude é tudo. TBC, tire a bunda da cadeira e faça acontecer. Jussier, eu quero agradecer você estar aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira. Você vai estar junto com a gente na nossa convenção nacional que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Jussier trouxe um livro aqui, uma lembrança. Jussier, eu quero agradecer um livro autografado. Você é a sua melhor marca que é extremamente, assim, atualizada para o que a gente precisa hoje. Jussier, que é uma pessoa que pratica o que ele está dizendo, nós somos testemunhas disso. Isso que Jussier está falando nessa entrevista, se você encontrar com ele na rua, no supermercado, ele é isso que está falando para a gente. Ele aproveita cada oportunidade, ele está antenado com o que está acontecendo e tenta conciliar essas experiências com o dia a dia para transformar isso em vendas, em fazer com que as pessoas evoluem, com que as pessoas cresçam e consigam um melhor resultado. Jussier, eu quero agradecer, quero convidar a todos que estão nos assistindo para, na próxima segunda-feira, estar novamente com a gente. Teremos um novo convidado, uma palestra nova, um assunto novo para ser abordado. Muito obrigado e até a próxima segunda. Legenda Adriana Zanotto